Fala tropinha, isso é mais um vídeo aqui, esse vídeo é estranho, mano Quem já viu cachorro comer jabuticaba do pé, doido? É do pé que ele tá comendo, ó Pariu Ele tá comendo jabuticaba do pé Aí, ó Ó Do pé, doido Peguei Esse é louvo, tá mais sofisticado que nós, hein Olha lá, ele tá comendo do pé a jabuticaba Não, dá pra ele não, eu quero Aí, tropa, nunca vi isso na minha vida O cachorro comer jabuticaba em manga Eu já vi uma vez E postei ainda no YouTube Só que não passou o vídeo O cachorro é doido E aí, comer as que eu guspo no chão tudo Ah, não, eu sou Ah, Dani Pronto Vamos lá, Dani? Vamos Posso mostrar pra ele Ai, minha perna começou a coçar, Dani Que tropa é aqui? Ô, rocinha boa pra caramba Vou postar muito vídeo aqui Só não vai dar pra filmar minha pescaria Por causa que Eu vou ter que ir embora agora, antes das sete Tem que fazer, eu tenho um campeonato no Free Fire E aqui não pega internet Aí eu não quero perder, não Então eu tenho que ir embora Ai Mas é isso aí, tropinha Eu vou filmar o campeonato também Que aí eu vou trazer pra vocês aí Falou, tropinha Deixa o like